No próximo dia 12 de junho, a comunidade Canção Nova e a igreja vão ganhar oito novos sacerdotes. E para mostrar quem são esses diáconos que vão ser ordenados padres, o Canção Nova Notícias exibe a partir de hoje uma série de reportagens para contar um pouco da história vocacional de cada um deles. E para começar, vamos conhecer a história de Ricardo Rezende. Conversão e salvação. Por esses caminhos, o Ricardo trilhou até chegar ao sacerdócio. Eu converti aos 14 anos, tive meu encontro pessoal com Jesus e o batismo no Espírito Santo e fui numa ordenação de um amigo. E o bispo, Dom Fernando, legal, da Diocese São Miguel Paulista, ele me chamou, entre a multidão ali, ele me chamou, aí deu um tapa no meu rosto e falou, meu filho, dê a sua juventude para Deus. É para esses caminhos que ele pretende levar as almas que encontrar, mesmo que nas incertezas, é na Virgem de Guadalupe e na sua mensagem que ele se apega. Meu filho, nada te aflija. Não estou eu aqui, que sou sua mãe? Todo aquele que se aproxima do sacerdote precisa ter a sua vida transformada, porque é Cristo agindo através do sacerdote, né? Duas palavras me acompanham. Servir por amor a Jesus, que foi meu lema diaconal, e essa que é, eu vim para que tenham vida, né? Sua chegada na comunidade Canção Nova aconteceu oficialmente em 2010. De lá para cá, muitos estudos, formações e as certezas das escolhas. Mas a segurança que faltava veio há um ano. Para minha mãe foi um pouco difícil porque nós fomos bem ligados, tanto que ela me trouxe e depois ficou em depressão. Eu coloquei um propósito de chegar em casa, chamar minha mãe, conversar com ela. Se eu contar a minha história, eu ouvi aquilo que ela tinha para me contar sobre a minha história também, né? E foi um momento, assim, muito forte, porque eu tive certeza que eu estava entregando a vida, que não era por outro motivo, senão por amor a Jesus. Para Papa Francisco, ser sacerdote significa arriscar a vida pelo Senhor e pelos irmãos. Desafios que o Ricardo abraçou e, para enfrentá-los, irá oferecer a ternura do pai. Penso que eu vou encontrar os desafios que é próprio de um sacerdote, que quer evangelizar e cuidar de suas ovelhas, e encontra um mundo hostil que não quer se deixar ser tocado, né? Há poucos dias, os detalhes finais já estão quase todos prontos. O que não pode faltar hoje e sempre são as orações. E assim como na oração à Virgem de Guadalupe, que nada nos aflige nem perturbe o nosso coração. E não existe um sacerdote sem um leigo, uma leiga, uma família, né? Um sacerdote que permanece sozinho é perigoso, mas aquele que permanece entre os leigos, entre as famílias, esse é protegido por eles. E aí E aí E aí E aí